Ele vai pintar ali. As crianças têm a oportunidade de ouvir novas histórias, aprender a resolver problemas, desenvolver novas habilidades e até aprender tradições da família. Os idosos podem aproveitar para exercitar sua memória, para ensinar suas habilidades e conversar, mesmo estando em momentos diferentes da vida. Crianças e idosos, mesmo estando em momentos diferentes da vida, crianças e idosos podem se divertir bastante junto. Compreenda a leitura. Atualmente você é um ou uma bebê, criança, adulto. Eu sou uma fantoche. Você também é um fantoche. O mundo que queremos. Convivência entre crianças e idosos. Você já foi um bebê. Você já foi um bebê. Hoje é criança. E logo será um adulto. O dia também vai ser idoso. Como é que você vai conviver com pessoas que estão em outra fase da vida? Como é que você vai conviver com pessoas que estão em outras fases da vida? Como você vai conviver com... Quando crianças e idosos convivem, eles podem aprender juntos. As crianças têm a oportunidade de ouvir novas histórias. Aprender a resolver problemas. Desenvolver novas habilidades. E até aprender tradições da família. Os idosos podem aproveitar para exercitar sua memória. Para ensinar suas habilidades. E conversar. Mesmo estando em momentos diferentes da vida. Crianças e idosos podem se divertir bastante juntos. Eu sou uma fantoche. Eu sou a Blue. Beijo para a Chuchu. Beijo para vocês que estão desse lado aí. E não se esqueçam de fazer a respiração da Tia Simone. Oi, Tia Simone. Que coisa maravilhosa.